Pauta Econômica, uma parceria entre o Ministério da Economia e a Rede Nacional de Rádio. Durante coletiva de imprensa do Programa de Parcerias e Investimentos nesta quinta-feira 16, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou sobre a importância da plataforma e sua influência para o crescimento da economia brasileira. Confira. O BPI é importante porque é uma plataforma de investimentos e vocês vão entrar no detalhe aqui com a equipe econômica, tanto a Secretaria responsável pelo BPI, quanto também a nossa Secretaria de Estatização e o nosso PME, que é a grande plataforma operacional para todos esses programas. É o Banco de Investimento do Governo Brasileiro, do Governo Federal. Então, essas entregas foram no setor de terminais portuários, rodovias, aeroportos, ferrovias, energia, mineração, óleo e gás, saneamento, iluminação pública, ativos ambientais como parques e florestas, terminal pesqueiro, comunicação, fluxo 5G. Então, essa prestação de contos, o que eu acho importante vocês perceberem, nesse ano, nesse balanço de avanços e entregas desse ano, nós temos investimentos contratados de 334 bilhões, com 51 bilhões de autógrafas, só esse ano.